Se não queriam a Princesa Isabel como senadora, imagine se permitiriam como chefe de Estado. Ainda mais depois de ter lhes tirado a mão de obra gratuita, a mão de obra escrava, e ter como seus projetos futuros o assentamento dos negros. E o voto feminino. Foi por isso que a monarquia caiu em 15 de novembro de 1889. Aqueles que derrubaram a monarquia eram os que queriam a escravização dos negros e a repressão às mulheres. E você, é fã da Princesa Isabel? Deixe aí seu comentário e segue a gente!